O Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, Ele quer nos libertar nessa noite e neste texto do combate sempre de todo medo, porque o medo entrou quando a humanidade caiu, basta ler as escrituras. Então a primeira coisa que os nossos primeiros pais tiveram foi medo, medo de Deus. Então a medida em que a palavra de Deus vai nos revelando a presença de Deus e vai nos revelando quem são os nossos inimigos e como nós devemos combatê-los, não é para que tenhamos medo, algumas pessoas estão desenvolvendo por conhecer a astúcia, a mentira e o poder do maligno, estão desenvolvendo medo. Então nós vamos, pela graça de Deus, renunciar o medo, permitir que o Espírito Santo nos cure do medo e nos revista da prudência, que é completamente diferente. Então todo o exército, você querido guerreiro e querida guerreira, deve revestir-se de prudência e não de medo, porque senão a gente pode desenvolver uma espécie de neurose espiritual, de psicose espiritual, de que não posso, não posso, não devo, etc. Porém, na santa prudência, brevemente nós vamos agora refletir um pouco sobre os objetos contaminados. E os objetos contaminados, as pessoas que não têm uma experiência espiritual, mas também as pessoas que têm, eles podem trazer para a pessoa um problema gravíssimo, que não está nem na ordem dos fenômenos, digamos assim, comuns ou ordinários do demônio, como a tentação, mas pode trazer para a pessoa uma obsessão, isso é muito grave. Tem pessoas que desenvolveram uma obsessão espiritual, por exemplo, uma frase blasfêmica, que passa toda hora na mente da pessoa, e ela pensa que aquilo é natural. Não, provavelmente a pessoa entrou em contato com o objeto, ou ela tem consigo algo que a deixou nesse processo de obsessão. E Jesus quer libertar, e Jesus quer curar, transformar você, mas pelo poder da prudência, da oração e da graça, para que você desperte nas coisas que nós ganhamos, recebemos, até mesmo em alimentos. Algumas pessoas são contaminadas por alimentos, livros. Eu me recordo, amados irmãos e irmãs, e amigos do Exército, quando eu ainda estava na outra paróquia, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é a minha paróquia de origem, a paróquia em que eu cresci espiritualmente, foi a paróquia que me mandou para o seminário, e depois o Senhor Deus me concedeu a graça de ficar 11 anos como paroco ali. Então conhecia todo mundo, eu de filho me tornei pai espiritual daquela comunidade. E tinha uma família muito linda, eram dois jovens, um rapaz e uma moça, e os pais vinham à missa dominical aos sábados, já à missa dominical à noite. Eles ficavam um pouco bem atrás, mas os conhecia, tinha aproximação com eles, e sabia exatamente que todos os sábados eles estavam ali participando da santa missa. Numa quarta-feira, a mãe chega para mim e diz, Padre, desde a segunda-feira, a minha filha está, ela deitou para dormir, e ela não acordou mais, ela está paralisada. Ela está com todos os movimentos, o batimento cardíaco, tinham levado para o hospital, o médico não conseguia descobrir, o batimento cardíaco normal, ela respirando, olhos fechados, deitada, e ela não tinha nenhuma reação, nenhum movimento. Ela não acordava, ela somente respirava, e aquilo era muito estranho. Isso começou numa segunda, e a mãe me encontrou numa quarta-feira. Eu disse, que coisa estranha. E eu pedi que ela me mantivesse ainda informado, quando foi na quinta-feira, por volta das quatro da tarde, ela me telefona e disse, Padre, a minha filha ainda continua assim. Nós não sabemos mais o que fazer com ela. Aí a equipe que trabalhava comigo, o ministério que trabalhava comigo, eu mandei uma mensagem, eu disse, amanhã, sexta-feira, a tarde nós temos uma missão. Gostaria que todos jejuassem. Já fazíamos, mas vamos jejuar amanhã nesta intenção, que nós vamos visitar essa família. E fomos, na sexta-feira fizemos o jejum, por volta das três e meia da tarde nos encontramos na paróquia, e fomos no carro paroquial. Levei a Santíssima Eucaristia para dar a comunhão, levei o sagrado óleo da unção dos enfermos, e fomos lá para ministrar os sacramentos, orar por aquela menina que eu conhecia, conhecia mais os pais, e o irmão dela, que inclusive tocava algumas vezes na missa, inclusive foi coroinha nosso, na nossa paróquia. E fomos, e aconteceu um fato extraordinário, porque nós chegamos na casa, a mãe nos acolheu, e ficamos ali, e fizemos um pouco de ambiente, até que fôssemos ao quarto dela para orar. E eu perguntei, como está a sua menina? Padre, até hoje ela está sobre a cama, e nós estamos desesperados. Do nada, ela sai, ela já tinha, naquele mesmo instante, ela tinha se levantado, ela tinha ido ao banheiro, tinha tomado banho, e saiu normal, como se nada tivesse acontecido. Chegou na sala, sentou, nos saudou, e ela não se lembrava dessa fase de transe. A mãe ficou superassustada, todos nós ficamos superassustados, mas ali mantivemos a nossa descrição, fizemos a oração, fiz a unção, dei a comunhão eucarística, rezamos um pouco, etc. Disse, mas algo está acontecendo. E, de novo, com o uso da água benta, disse, vou aspegir a casa. Sobre a mesa, na cozinha, tinha uma bolsa plástica, assim, um pouco grande. Quando eu joguei água benta, por inspiração divina, o senhor disse, está dentro desta bolsa. Aí eu pedi à mãe que abrisse aquela bolsa. Quando ela abriu a bolsa, livros de bruxaria. Romances. Eu perguntei de quem eram. Não, eram os livros, esses livros são da minha filha, a mãe não tinha conhecimento do assunto, não tinha conhecimento, e eu perguntei a ela, ela já estava em si, lúcida, perguntei esses livros. Meu namorado me deu esses livros. E eu estava lendo, tal, esses livros. Enfim, os livros continham bruxaria de transformação da pessoa em entrar em seita satânica. E uma das fases da bruxaria era esse transe. Então, isso é muito grave. Por que grave? Porque os nossos jovens, uns são ingênuos, outros são tolos, outros fazem de espertos, mas alguns materiais, inclusive alguns livros, trazem não só a contaminação, não só a obsessão, mas até mesmo pode levar a uma possessão demoníaca. Então, a periculosidade que existe em livros, em objetos, que pode cultuar ao demônio e aos seus anjos. Então, aqui a atenção que nós devemos fazer. Os objetos que a gente tem, a literatura, alguém poderia dizer, padre, eu posso ler qualquer livro de matéria, digamos assim, no horizonte do espiritismo, disso, daquilo, outro. não, não pode. E digo com muita sinceridade e com muita simplicidade, que tipo de curiosidade nós temos sobre qualquer espiritualidade que a Sagrada Escritura não nos satisfaça? Ah, mas eu quero uma espiritualidade assim, extremamente curiosa. É só ler, padre Pio. Porque ninguém superou. extremamente, quem gosta de curiosidade e coisa, basta ler padre Pio, basta ler Santa Miria de Jesus Crucificado, que vai dizer, aquilo é ficção científica. Não é verdade? A madre Teresa de Ávila, o seu êxtase, a sua transverberação, sua levitação, e que se nós parássemos para citar os santos, que viveram uma vida toda envolvida no mistério real, passaríamos noites e noites aqui. A própria aparição de São Miguel Arcanjo, príncipe da Milícia Céleste. Percebem? O demônio é tão astuto que ele coloca na pessoa uma curiosidade falsa, cujo conteúdo não tem nada que preencha a vida, mas pode provocar contaminações, pode provocar obsessão, pode provocar a vexação, pode provocar possessão demoníaca. Obviamente, a periculosidade está aqui, estamos pedindo ao Senhor a graça de sermos curados e prudentes com as leituras, objetos, alimentos, etc. Era um período de quaresma, eu tinha dois coroinhas, a mãe e o pai frequentavam pouco a igreja. Eles eram de um outro estado e foram morar em Aracaju, lá na nossa paróquia, e, num período de quaresma, as filas são sempre maiores, numa quarta-feira, depois da Santa Missa, me dispus, me coloquei para ouvir as confissões. Eu confessava na sacristia, a sacristia é uma porta, uma porta de vidro, metade vidro, metade... E eu me levantava de um penitente ao outro e ia, e vi lá aquela senhora sentada, aliás, não vi a senhora sentada, simplesmente abri, ela não estava ainda na fila. De repente, quando eu fui pegar outro penitente, a vi, ela olhou para mim na hora que ela me viu, ela tinha um cabelo grande, e aqui parece uma cena de filme, ela simplesmente se inclinou e o cabelo negro dela, longo, desceu sobre a cabeça, isolando toda a visibilidade na fila. E eu olhei, ela me viu, ela entrou nesse processo de transe. Obviamente, a última pessoa que tinha saído e as outras pessoas, eu tive que suspender toda a confissão. Procurei um paroquiano ou outro para me ajudar, eu disse, é hoje que eu estou ferrado. Aí eu olhei, vocês sabem que as mulheres são muito mais corajosas do que nós homens para o ministério, porque quando chegava alguém manifestado na paróquia, os paroquianos corriam, aí eu gritava o nome, fulano, volte, venha me ajudar, tal. E, de fato, um senhor estava comigo, hoje ele é diácono permanente, e ele estava passando, se o senhor pode me ajudar, dispensei as pessoas, e aquela senhora ficou ali em transe, naquela posição. Eu fui até ela e disse, é a sua vez, a senhora pode entrar. Ela levantou a cabeça e disse, ali eu não entro. Eu disse, mas a senhora vai entrar. Então, ela foi caminhando comigo, meia, estava, digamos, com tonturas, quando chegou na porta da sacristia, ela colocou, como um gato para colocar, sustentou, aí eu dei uma voz de comando, em nome do senhor, ordenei, ela conseguiu entrar, correu para o canto da sacristia, e ficou numa posição de um animal, feroz, eu não sabia distinguir o que era aquilo. Algumas pessoas entraram para me ajudar, fechei a sacristia, e na hora que joguei água benta, uma criatura maligna se manifesta nessa pessoa, dizendo que iria matá-la, que iria destruí-la, etc. Como estava já falando, a criatura maligna, perguntei rapidamente como ele entrou nela. E ele disse, eu vim num urso de pelúcia, num presente que ela ganhou do estado tal, do endereço tal, a pessoa se chama fulana, que fez isso para destruir o casamento dela, mas fazendo com que ela matasse o esposo. porque o pior ainda está por vir. Fiz as orações, ela foi liberta ali. Então, um objeto consagrado e totalmente contaminado, enviado. É tanto que, quando ela voltou em si, terminamos as orações, ela ficou bem e fiz algumas perguntas. A senhora recebeu alguma caixa com algum urso de pelúcia? Ela disse, como o senhor sabe, porque ela estava no processo de transe, a possessão. O endereço foi este, ela confirmou o endereço, confirmou a pessoa, ela disse, pois bem, entrou um espírito maligno na senhora por contaminação deste urso que a senhora vai destruir quando chegar em casa e aqui está o problema. Aí o esposo foi na igreja buscá-la, quando ele percebeu que já não estava mais ninguém na igreja, foi na sacristia, ele entrou e viu, estranhou um pouco ali a cena, ela sentada, um pouco cansada e ele disse para mim, disse, padre, eu queria já há muito tempo vir conversar com o senhor porque todas as noites eu acordo com minha esposa ou me estrangulando e da última vez eu consegui tirar dela a faca que ela foi na cozinha e conseguiu pegar e voou em cima e veio em cima sobre mim na cama eu não sei como me salvei então estou sem conseguir dormir porque eu sei que não é ela e ela está nessa situação eu disse mas a sua esposa está sendo liberta hoje na autoridade de Jesus e ela foi liberta ali objetos contaminados e enfeitiçados através de malefícios essas coisas elas não são ficção científica elas existem e elas atrapalham a vida da pessoa e uma atrapalhar não simplesmente uma atrapalhar de situações mas uma atrapalhar de morte por isso você guerreiro você precisa ter a santa prudência prudência mesmo esta é a palavra esta é a palavra pessoas que vão receber orações e na hora que a gente coloca a mão na cabeça ela do nada vem a ânsia de vômito a pessoa foi contaminada por alimentos isso é frequente por alimentos malefícios por alimentos etc objetos tem pessoas que transferem sem passar por um processo de magia transferem um sentimento negativo sobre um objeto entrega pode ser um anel pode ser qualquer outra coisa então o que nós devemos fazer porque essa é a pergunta não basta saber que existe contaminação por objetos a primeira coisa uma vida simples e profunda de oração sempre iremos repetir isso aqui a vida inteira a oração não é uma questão de pessoas bitoladas a oração é para pessoas sábias porque o senhor jesus e a igreja não nos quer só inteligentes o senhor nos quer sábios o mundo pensa que a inteligência é tudo mesmo dentro da igreja quem é mais inteligente quem mais manda não o senhor nos quer sábios então a oração vai dar a você sabedoria e discernimento de como você conviver e tratar com tais situações a primeira coisa é a oração a segunda coisa uma vida autêntica sacramental eu costumo dizer às vezes a igreja o mistério de Cristo o exército de São Miguel não existem para resolver entre aspas os nossos problemas mas para nos libertar do poder do inimigo para nos conduzir para o céu obviamente aqui já é um grande problema mas para dar o sentido da vida para que as pessoas se convertam encontrem o senhor e encontrando o senhor encontrem a vida eterna e isso passa diretamente pela vida sacramental então uma pessoa que tem confissão frequente que frequenta a santa missa é uma pessoa que pertence ao senhor e é uma pessoa que o demônio não toca o demônio enfraquece o demônio lança tentações mas não consegue destruir você nunca então uma vida sacramental uma outra coisa importante uma vida de alegria é preciso manifestar uma alegria interior porque as pessoas que são cheias do espírito santo elas não têm uma alegria vazia e a alegria vai contagiando o ambiente de trabalho vai contagiando a família vai contagiando o seu grupo de oração o seu movimento sua pastoral independente a alegria que vem do espírito santo tem o poder de te libertar e libertar as pessoas que estão ao seu redor então as pessoas muito acabrunhadas muito fechadas sisudas etc elas também podem ser armas do maligno o maligno não suporta pessoas felizes pessoas realizadas uma quarta coisa que nós podemos indicar é cultivar a paz meu Deus quantas murmurações as pessoas vivem reclamam de tudo inclusive de Deus inclusive porque Deus não me atende já tem mais de ano que eu estou no exército de São Miguel e as pessoas não e o Senhor não me atendeu ainda vou mudar vou atrás de um outro exército então é porque a pessoa ela não tem a paz do Senhor porque tudo que nós precisamos nós já temos em Cristo então meus amados irmãos nós vamos pedir a Deus a graça também de vivermos em comunhão com Ele sermos prudentes passaria a noite inteira citando situações que produzem obsessão objetos contaminados até objetos sagrados então quando você comprar uma cruz uma imagem da Santa Virgem levar para o sacerdote não ter objeto em casa mesmo os objetos sagrados sem a bênção do sacerdote abençoar você que nós estamos fazendo durante todo esse tempo de batalha e de guerra espiritual aspegir a casa com água benta especialmente aos domingos que é o dia da Páscoa semanal aspegir a casa com água benta às vezes eu chego em casas cristãs e já vou procurando não simplesmente por exigir mas procurando um sinal sagrado tem pessoas que não tem não padre é meio digamos é meio brega meio cafona tem uma cruz tem uma imagem da Santa Virgem porque eu fiz um projeto de design interno de casa e não combinou mas assim mas eu sou uma pessoa de fé mas o demônio foge a Santa Cruz foge a Santa Cruz as pessoas que eu acompanho todas elas eu confesso e o processo final de libertação eu treino a pessoa para ela enfrentar o demônio não basta ser liberto o senhor não quer só que recebamos a libertação da possessão demoníaca de uma manifestação de uma doença espiritual o senhor quer nos treinar para poder enfrentá-lo porque a nossa vida inteira seremos atacados por ele qual novidade quando as pessoas chegam para mim e dizem padre eu tive um sonho que o demônio estava me atacando eu disse certo passo para o outro não tem novidade alguma a pessoa dá na missa a pessoa lê a palavra e do nada descobriu que o demônio é seu inimigo eu disse sim ou a pessoa não saber que o mistério de Cristo é o mistério para vencer a morte para vencer o pecado e o autor dessas duas coisas gosto muito daquela oração da missa da quarta de cinzas ó Deus que nos deixes a graça de iniciarmos esse tempo de quaresma para enfrentarmos o espírito do maligno a quaresma litúrgica e a quaresma de São Miguel é para enfrentar o espírito do maligno e aqui nós temos já para concluir três grupos de pessoas que os três são problemáticos para qualquer padre para qualquer ministério de cura e libertação para qualquer exorcista o primeiro grupo são aquelas pessoas que já se autodiagnosticaram possuídas pelo demônio chove de gente assim padre eu vim aqui receber um exorcismo eu disse vamos lá aí eu já pergunto logo já a pessoa já disse que quer um exorcismo eu pergunto logo qual o nome do demônio que te possuiu aí a pessoa diz cruz credo padre um demônio eu disse mas o exorcismo é para libertar da possessão demoníaca então essas pessoas elas precisam amadurecer espiritualmente porque podem também dar brechas pela ingenuidade o senhor não nos quer higênuos na igreja o senhor nos quer formados treinados discernidos batalhando etc o terceiro grupo são as pessoas e aqui também são muitas pessoas que elas criam consciente ou inconscientemente situações de doenças espirituais só que elas nunca conseguem imitar bem uma possessão nunca 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 você já percebe primeiro não tenha presença porque a ação maligna age com energia de esfriamento de ambiente de aumento de temperatura de sugar a energia de quem está em torno e tantos outros fenômenos fenômenos que possam existir eu lembro na primeira paróquia onde eu estava nós exorcizávamos num ambiente na sacristia como eu já citei o ar-condicionado muito potente nós sem grandes movimentos físicos o suor pingava na equipe inteira porque era um calor que vinha então há um grupo de pessoas que ou por carência afetiva e essas pessoas precisam ser cuidadas e curadas não pelo exorcismo mas pela cura interior tratar os traumas as feridas as angústias e o terceiro grupo e esse é bem raro são as pessoas que realmente estão passando por problemas de fenômenos extraordinários na ordem espiritual incrível toda pessoa possuída pelo demônio e é algo raro ela nunca vai assumir o demônio vai dissimular a pessoa nunca vai assumir então em outras palavras peçamos ao senhor pela força do espírito santo sempre discernimento prudência porque Deus quer substituir o medo pela coragem o medo pela prudência medo nunca prudência sempre e aí nós venceremos sempre com Cristo e com São Miguel a nossa frente que amanhã é aniversário dele a festa dele amém